O amor é o Senhor salvado, por amor de mim, nossa comida. Tenho o pão, Senhor, do arido, e tenho o Senhor, a palavra do Senhor. Tenho o pão, Senhor, do pão da vida, e tenho o Senhor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. Chegando ao fim de uma longa caminha, com medo se aproxima do amor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. Por amor, que Deus te aproxima do amor. Por amor, que Deus te aproxima do amor. Eu vou, Senhor, eu tenho o Senhor. Eu vou, Senhor, eu tenho o Senhor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor. O coração todo cheio de esperança, com medo se aproxima do amor.